canal sem entrevista. Estamos a linha nesse instante, sei que tem sessão, mas ele tirou um tempinho pra conversar com conosco, eu tenho dois assuntos com ele. Primeiro é esse parabéns, que às vezes é difícil mesmo, vereador Gelson Rodrigues, eh você localizar alguns números nas ruas. O senhor tá fazendo uma solicitação pra reorganização de todos os numerais eh existentes no bairro dos municípios, é isso prazer ouvi-lo na edição do canal sem desta terça-feira. Tudo bem, vereador? Boa noite, meu amigo tigre, prazer enorme novamente poder estar participando desse teu programa líder de audiência e poder levar aí a nossa comunidade as informações aí de primeira mão. Agradeço a oportunidade e realmente estamos aí hoje com uma indicação, né? Que estamos fazendo ao poder público também a pra que faça a reorganização dos números, né? No bairro dos municípios. Hoje realmente é um problema, uma problemática lá, a gente tem vários amigos lá e essa reclamação veio cada vez mais aumentando e pedimos aí pra pra nossa assessoria, pra nós mesmos, nós mesmos fomos lá dar uma volta em todas as ruas, realmente não tem um uma ordem cronológica dos números lá, né? Tigrão. Então precisamos reorganizar até pra poder facilitar a entrega dos da dos correios, conta de energia, conta de água, pra próprias pessoas nos visitarem, saber a dificuldade, né? Então isso está na pauta de hoje, essa indicação, também já fizemos a conversa com o setor responsável para que assim que chegue lá, para que possam estar tomando as medidas o mais rápido possível pra dar mais tranquilidade a todos os moradores desse importante bairro dos municípios. Tigrão. Bom, pessoal que mora ali no bairro São Judas, pode ter, pode ter, né? Ah, um posto de saúde pra atender aquela comunidade e daquela região. Existe esta possibilidade? Pelo menos é isso. O senhor tá pedindo estudos, análise, quem sabe a construção pra atender a comunidade do bairro São Judas? Sim, Tigrão, isso é uma, olha, eu fico muito feliz, muito honrado em estar dando esta notícia aí para toda a comunidade de Balneário e Camarulma, mas propriamente vai para a região sul, região sueste que inclusive eu moro ali no Nova Esperança, desde dois mil e nove, quero mandar um abraço a todos os moradores aí da região sul e que muito em breve sim nós estaremos recebendo, né? Do 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 poder público da prefeitura municipal um novo posto de saúde. Precisamos sim, temos lá o posto de saúde eh eh alguns, mas precisamos novos postos de saúde e ali no bairro da Barra, no bairro São Judas, é necessário termos um posto do novo. Em conversa já com o prefeito Fabrício, com a secretária de saúde e com a Leila Crocmo, que também manda um abraço em público pelo trabalho excelente que a mesma vem fazendo frente a secretaria nesse momento difícil que estamos vivendo, mas mesmo assim estamos pensando já no futuro, propositivamente. Então fizemos essa indicação, fomos atendidos e que será sendo, tá sendo feito uma análise do local e que será feito lá no bairro da Barra, ali no São Judas, um novo posto de saúde. Muito importante para o atendimento daquela região que está crescendo, evoluindo e precisamos sim dar uma atenção especial, principalmente a saúde. Então em breve, aí nos próximos meses, já teremos novidade de grão. E agradeço também, sem dúvida, o nosso prefeito por atender essa nossa indicação. Perfeito, eu sei que tem sessão, vou liberá-lo. Vereador Gelson Rodrigues, mais uma vez obrigado pelas informações prestadas aqui, a edição do Canal 100 aqui na Rádio Menino. Um abraço, uma boa sessão. Eu peço, eu peço, eu peço, mas eu tenho aí um minutinho só para colocar uma manifestação pública, aproveitando aí o teu espaço, que é líder em audiência, que eu tenho certeza que vai alcançar os ouvidos lá do nosso governador, né, o Moisés, e essa questão do lockdown. É, eu entendo, né, que não é fechando os comércios, tigrão, não é fechando os restaurantes, os pequenos comércios, que nós vamos conter essa pandemia. Eu acho que ele deve rever esse novo lockdown que nós temos aí para o próximo final de semana, eu sou totalmente contrário, sou favorável sim, a fiscalização, devemos ter a fiscalização tanto do município como do estado, da polícia militar, para conter essas aglomerações, festas clandestinas, balada, onde que reúne gente, bastante gente. Agora se imagina, tigrão, dentro de um restaurante, a pessoa chega lá, fica sentadinha, numa mesa, uma hora, uma hora e meia, pega seu carro e vai pra casa. Qual que é o poder ofensivo para aglomerações, para dar mais a questão à pandemia? Então, acho que precisa ser revisto, nós estamos passando um momento muito difícil, pior momento da pandemia sim, mas também nós estamos deixando todos os empresários aí com as contas que não dá mais, ninguém mais suporta. Então, peço, né? Faço essa menção aí que chegue aos ouvidos dos deputados, chegue aos ouvidos do nosso governador, para que reveja para esse final de semana próximo, não tira o lockdown aí de fechamento de todos os comércios em todo o estado de Santa Catarina, tigrão. Esse é o posicionamento do vereador Gelson Rodrigues. Perfeito. Obrigado, vereador Gelson Rodrigues, um abraço e boa sessão. Muito obrigado, tigrão, eu que agradeço aí, estou sempre à disposição, amigo. Este é o Canal 100.